E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Pra hoje a gente falar sobre produtos que você pode vender muito no segundo semestre, tá certo? Então fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre venda e oportunidade. Bom, antes da gente continuar falando sobre venda e oportunidade, eu quero falar com você, pra você se inscrever no nosso canal. Se tiver vermelhinho ainda, porque você não tá inscrito, você não vai tá sendo notificado quando a gente postar conteúdo. Deixar o seu like aqui embaixo, ativar o seu sininho, senão também o YouTube não te avisa sobre o que eu postar, tá certo? Tá muito ruim a entrega dele, ele tá muito maletinha e ele não avisa, então coloca aí o sininho, tá certo? Mas vamos falar aí de oportunidade pro segundo semestre. Naturalmente, naturalmente, né? Conforme eu vou chegando perto do calor, eu começo a ter mais oportunidade em itens de calor, tá? Então, no momento atual, a gente já começou a ter uma queda nos produtos de inverno e já estamos começando a rampar produtos de verão. Isso fica muito nítido, tá? Em curvas de sazonalidade de vendas, todo mundo sabe que eu uso a Nubimedes pra olhar isso. Então, a gente já levantou, eu já comparei, já tem categorias que tem a curva, que são bem inversas, né? O verão do inverno, você tem o inverno tá assim, então agora ele já começou a descer, ele não tá no pior mês ainda, mas ele já começou a descer, ele vai ter o pior mês no maior mês de calor e automaticamente as categorias de verão já estão começando. Então, é uma boa oportunidade e um bom momento pra entrar com esses produtos. Lembre-se, tá? Que em Marketplace, onde eu tenho o Buy Box única, como Magazine Luiza, Mercado Livre, eu tenho que acelerar o meu produto pra chegar na época da alta e ele já estar vendendo. Tá? Eu não posso deixar pra começar a vender produto de verão em novembro. Tá? Porque você vai pegar o final até, mesmo que vá até fevereiro, que fevereiro começa a cair, né? Você vai tá tentando ganhar quando já tá todo mundo acelerado. Então, tá na hora de botar a gasolina na máquina. Marketplace, que eu tenho o Buy Box compartilhada com o B2W, você consegue entrar na Buy Box dos coleguinhas se o produto não for fabricação tua ou importação. Se não for só você que vende esse produto no mercado, você consegue entrar e aproveitar. Um pouquinho mais pra frente, não precisaria entrar agora. Tá? Mas é mais fácil negociar agora do que negociar quando os caras estiverem sem estoque. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho nessa questão. Tá? Uma outra situação aí é que nós começamos a ter efeitos de categorias que são sazonais pra época. Então, eu tenho Natal, que começa a subir mais próximo do Natal, né gente? Mas é segundo semestre. Eu tenho brinquedos, todos os tipos de brinquedos, porque a criançada agora vem Dia das Crianças. Vem Black Friday, vem Natal, que vende muito. No meu ver, vende mais do que o Dia das Crianças. Vende mais brinquedos no Natal do que no Dia das Crianças. Porque nem todo mundo consegue ganhar presente ou dar presente em todas as épocas do ano. Então, agora começa também a acelerar esse tipo de categoria. Tá? Dentro de algumas outras categorias, a gente tem isso também? Tem, mas normalmente voltados, por exemplo, a eletrodomésticos voltados pro calor. Como eu falei, começam a acelerar. Black Friday é bom, às vezes, em várias categorias. Existem algumas categorias que não são tão boas, mas existem pessoas que aproveitam a Black Friday mesmo pra produtos que vão precisar depois. Agora, falando em volume de faturamento, então, produtos de calor. Comece a posicionar os seus produtos de calor. E produtos pra essas épocas agora começam a posicionar. Então, a gente tem outubro, novembro e dezembro que vai ser muito bom. Janeiro ainda é muito bom pra verão, né? Mas já não é bom pra produtos de Natal. Não é bom pra brinquedos. Já começa a cair. Então, agora é o momento de você aproveitar realmente o segundo semestre. E acelerar, tá? Se você não entendeu nada quando eu falei de Noobmetrics, eu vou deixar pra você, aqui embaixo, um link pra você acessar uma aula, tá? 100% gratuito. Pra você acessar um webinário que eu fiz com a Ju, aonde nós explicamos o módulo de mercado. Aonde você consegue ver sazonalidade, oportunidade. E, além disso, você tem um trial de 14 dias. Que seria um período de teste, né? Eu odeio ficar falando inglês, mas é um período de teste de 14 dias pra você utilizar. Então, assiste, aprende a usar, ativa se você não tá ativo, identifica as oportunidades. Se você tá começando agora ou se você já vende, oportunidade pra ganhar mais, tá? O brinquedo entrou no nosso negócio pra que a gente pudesse conseguir faturar mais com produtos que a gente não tinha. Que são produtos de criança, por exemplo. Eu sempre tinha um Natal pior do que a minha Black Friday. Porque o cosmético vende mais na Black Friday do que no Natal. Então, o brinquedo entrou por causa disso. Você também pode fazer isso no seu negócio. E vai lá, clica aqui embaixo, assiste a aula e bora pra cima. Valeu!